Boa noite tio Chico, falar meio baixo que o meu paciente tá dormindo aí Queria perguntar a respeito da nova CNH, como é que vai ficar essa brosta aí Que é minha categoria A e como é que vai ficar na carteira após eu renovar E manda um recado aí pro meu irmão que comprou uma, fazendo 160 aí É, meus sentimentos é seu irmão, viu? E cara, relaxa aí porque não tem nada aprovado, tá? Ah, relaxa galera, não tem nada aprovado, ok? Não vai ter A1, não sei o que, nada, tá? Só a carteira, o modelo layout da carteira que mudou E aí eles já colocaram esse A1 prevendo uma possível alteração na lei Mas não foi votado nada, tá? Então não tem A1, nem A2, nem A3, nem A, nada, é só A Então não tem nada ainda, tá? Não entrou e de acordo com o que o próprio Leandro Caravieri falou ontem Essa lei 8.8, deixa eu ver se eu coloco aqui Eu vou colocar o áudio do Leandro Caravieri, ele colocou ontem Ouçam Chico, tudo bom? É só pra esclarecer A resolução 8.8.6 que você apresentou agora É uma resolução do CONTRAN que modifica as especificações da carteira E nada tem a ver com as categorias Apesar de estar constando A, A1, B, B1 Isso daí é de praxe do CONTRAN fazer Pra que ocorra uma eventual mudança nas categorias lá pra frente Através de lei De lei Já não precisa alterar de novo a carteira se ocorrer essa mudança Então é uma previsão do CONTRAN Tá escrito lá A, A1, B, B1 Mudando isso na carteira Pra que futuramente se tiver uma mudança de legislação Determinando outras categorias Que já estejam incluídos na cártula No documento da CNH E não precise o governo emitir uma nova CNH Tá joia? Então ficou claro, beleza meu irmão? Fica de boa aí que não vai mudar nada não Não vai atrapalhar nada não Tem que ter votação, blá 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 todo Fala tio Chico Jô modelo aqui de Recife, animado todo Meia noite, vou trabalhar 5 da manhã Mas tô contigo, cara Ó, pessoal Isso aí, essa questão desse padrão aí Isso é... São subcategorias que foram definidas na Convenção de Viena A1, B1, C1 Entendeu? E existe um projeto de lei de 2012 Tentando se adequar Adequar o Brasil nessas questões Mas não tem nada votado, tá certo? O que facilitará a vida É que nos países No qual existe reciprocidade, né? De habilitação Vai ficar mais fácil de identificar Mas, em resumo, irmão No Brasil ainda não tem isso não, viu? Acabou o assunto Vamos pra próxima Um abraço, meu querido E um beijo Um beijo, Vanderlei de Recife Seu lindo Um beijo Obrigado aí pela informação De utilidade pública E um beijo Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri